É o coração da H.O., porque eu acho que todo mundo já ouviu falar que é limite T.W.A., o limite médio ponderado no tempo, limite STEL, limite teto, talvez muitos não ouviram falar, mas agora tem o limite SL, etc. Então, isso é o coração, isso aí que vai mandar como você a amostra, coleta a sua amostra. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre jeito passional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Bem, quem vem acompanhando a gente, eu acho que acompanha muito com o podcast também, que a gente parou de surpresa, porque o Leandro fala muito e a gente teve que fazer duas partes. Então, antes de assistir esse podcast, assistir, ouvir, vai lá no anterior, que esse aqui vai ser o complemento do anterior. Isso hoje a gente vai trazer a parte 2 do podcast Limites de Exposição. Bacana. Só para contextualizar, nós já falamos sobre os limites, falamos sobre o nível de ação, concentração, falamos um pouquinho sobre limites externos. E a gente parou, entre outras coisas, nós paramos uma pergunta que o Leandro não pôde responder para a gente, que é como cada agente age de maneira diferente, e para isso tem tipos de limites específicos para lidar com essa ação diferenciada. Então, Leandro, você poderia falar para a gente quais são esses tipos e o que diferem aí? Ah, legal, Gabi. Então, vamos para esse tema aqui. Ele é o coração da GAO, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar de limite TWA, ou limite médio ponderado no tempo, limite STEL, limite TÉ, talvez muitos não ouviram falar, mas agora tem o limite SL, etc. Então, isso aí é o coração, isso aí que vai mandar com você a amostra, coleta a sua amostra, né? Amostrar a sua amostra não ia ficar legal, mas coleta a sua amostra. E isso, gente, por incrível que pareça, é impressionante, eu vejo que a grande maioria dos profissionais não sabem a diferença entre esses limites, o que eles são, e essa é uma dúvida mais do que frequente, que me enviam nas minhas redes sociais e os alunos do meu curso, do método HALFA de reconhecimento de riscos. Para vocês terem noção, né? Acho que eu falei isso no podcast passado, o módulo de limite de exposição ocupacional é o maior módulo do curso, que são mais ou menos 10 horas a aula lá, porque eu explico cada um. Então, agora eu vou dar uma pincelada, mas a gente teria que falar de exposições pico, limite para misturas e por aí. Eu acho que a gente fez um podcast de limite misturas, não fez? A gente só conversou. Então, assim, é isso aí, gente, vocês têm que saber. Então, o que são esses limites? Então, cada um desses limites visa um tipo de proteção. Como a gente falou no podcast anterior, cada limite, cada agente tem sua base no TLB, que é o dano que ele causa no corpo da pessoa. Então, a gente tem tipos de efeitos que esses agentes podem causar. tem os efeitos crônicos e os efeitos agudos, de curto prazo. Só para também deixar claro que esses limites, essas bases TLBs são para a CGH. Então, assim, por isso que você fala que quem faz prevenção com a NR15, faz errado, porque a NR15 não tem essas informações que são, assim, essenciais. Sequer tem CAS, não tem nada. Então, a NR15, infelizmente, foi muito mal elaborada. Então, a CGH já é bem mais completa. Mas, então, esses tipos de efeitos, que são os efeitos crônicos, os efeitos curtos e agudos, são as definições que a gente pode esperar desses limites mais comuns. Média ponderada no tempo, TWA, STEL e TETO. Quando a gente fala de efeitos crônicos, o que quer dizer? São efeitos, né, quer dizer que não é uma exposição que ele vai causar um dano àquele trabalhador. São repetições, a continuidade, ao longo do tempo, dessas exposições acima de um limite que a maioria dos trabalhadores tem uma alta probabilidade de desenvolver uma doença. Então, aí, olha, de novo, a importância que eu falei, de novo, a maioria dos trabalhadores tem uma alta probabilidade. Não quer dizer que é todo mundo e é 100% de certeza. Então, é essa repetição que causa. Então, vamos pensar numa doença do câncer. Câncer é um tipo de efeito que é efeito de crônico. Não é uma exposição que você vai ter um agente químico que a pessoa vai desenvolver câncer. Ou só é... Sei que sim, mas ele é altamente suscetível. Ele entra naquela parte da suscetibilidade individual. Mas, na média, não é uma exposição que vai causar o problema do cara. Então, gente, lembrando, suscetibilidade individual. O cara pode ser um premiado, nesse caso, mas ele é altamente suscetível. É igual assim, no sol. Sol é uma radiação que pode causar câncer de pele. Mas a gente se expõe a ela. Mas se você ficar flintando no sol todos os dias, a probabilidade de você desenvolver um câncer de pele é muito maior. Esse exemplo é muito fácil, né? E te ver que é... Comer os cardíacos também. Algumas pessoas tem predisposição. Mas come carne e gordura todo dia pra ver se não aumenta a predisposição. Essa é uma dieta pra minha pessoa, Rodrigo. Só que eu sou inteligente. Obrigado. Mas o Rodrigo também dá notas indiretas. Eu não concordo com você. Ah, beleza. Mas é exatamente isso. Então, os efeitos crônicos é isso. Então, a pessoa tem que ficar continuamente exposta. Tem que ter uma exposição de longo prazo. Ou seja, é tanto dentro da jornada dela quanto ao longo da vida laboral. Então, isso é explicado pelo TNV-TWA ou média ponderada no tempo. Então, a gente quando fala de limites do tipo média ponderada no tempo, nós estamos falando de exposições de longo prazo de efeito agudo, de efeito crônico ao longo da jornada. Então, não é uma vez que a pessoa está exposta. E aí, só pra fazer uma ponderação, eu vejo o pessoal ficar doido, maluco com aquelas definições que é habitual, é permanente, é intermitente. Cara, você não tem que preocupar muito com isso. É o conceito do limite aí. O limite é ao longo prazo. se ele se expõe uma vez, não é o problema. Não tem problema de se expor uma vez essa substância acima do limite, TWR. Lembrando que aí tem uma outra questão que é exposições do tipo pico, que é quando ela é muito alta, que aí ela pode causar um efeito agudo. Mas eu estou falando aqui de efeitos de longo prazo. Mas tem, acho que é bom levar com atenção nisso, com cuidado. Porque também, ah, vamos usar uma vez o produto. A pessoa vai lá e coloca na cara o produto, aí é uma super exposição e a gente está ali de exposições de curto prazo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu estou falando de exposições normais, ninguém vai jogar na cara. e tal. É importante avaliar a tua psicológica da gente também. Exatamente. Porque às vezes, mesmo que eu tenha um TWR e vai ser uma exposição única, é uma coisa extremamente tóxica, por exemplo, um benzeno na vida, né? Sim. Mas eu falo assim, porque o exemplo maior somos nós. Quantas vezes aqui a gente não se expôs a substâncias cancerígenas na faculdade, no laboratório. Não é nem por isso nós desenvolvendo câncer até o momento. Ele nem é por isso até o momento. Até o momento. E, não, mas a chance que a gente desenvolve é muito baixa, porque, porque, assim, as exposições foram pequenas e elas não foram contínuas, né? Então, a gente foi expor se na faculdade, não sei se o pessoal que nos ouve nos vê, que já tiveram oportunidade de entrar dentro do laboratório de química de uma faculdade. Não male male em uma capela e aqui funciona mais ou menos zero proteção ninguém nunca fez proteção. Tem até outras proteções, então você tem geladeira para proteger. Então, assim, por exemplo, o exemplo é esse nosso, aqui como químicos e vocês dois como engenheiros químicos, já expuseram substâncias que são cancerígenas, que podem causar efeitos crônicos, mas nem por isso a gente desenvolveu uma doença de longo prazo. Por quê? Essas exposições não foram contínuas. Então, quando a gente fala desse limite de EWA, a gente tem que pensar no longo prazo, nas exposições e na jornada de trabalho desse colaborador, desse trabalhador. Então, eu não estou preocupado momentaneamente e sim com a jornada. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar com o limite de EWA, que é uma pergunta que com certeza a gente sempre recebe, vocês recebem, é, quanto que eu devo avaliar o momento mais crítico da jornada? não. Eu não quero saber o momento mais crítico. Eu quero saber qual que é a exposição média desse trabalhador ao longo dessa jornada. E aí, nesse caso, o que importa é a média e não os picos. Tanto é que a definição do TWA, e média ponderada do tempo, é que ele pode ultrapassar o TWA por curtos períodos de tempo desde que seja compensado por exposições abaixo do TWA. Então, você tem lá as exposições, você tem a exposição alta, depois você não tem a exposição baixa, de forma que, na média, você passa a régua que está abaixo do TWA. Lembrando que aqui a gente não está considerando exposições muito altas que aí podem causar os efeitos pico. Então, o pessoal tem que estar... Então, esse é o princípio da média ponderada no tempo, tá, pessoal? Isso aí já dá uma indicativa não sei se vocês vão me perguntar, tem que demonstrar o ideal, a jornada de trabalho. Pronto. Além do método, não sei o que lá, lembre do podcast interior, quem manda é o limite, o limite é ele. Ah, mas o método, vazão e volume, lá eu não consigo coletar jornada de trabalho. O que você quer que fazer? Quanto a 2, 3, 4... Quantas apostas for necessário para cobrir a jornada de trabalho? A não ser que você utilize o seu julgamento profissional para tomar uma decisão a partir do princípio que você pode ou desconsiderar aquela disposição em um período ou você vai partir do pressuposto que ela é igual. Mas lembre, isso é uma decisão difícil e bem complexa. Tome ela com parcimônia. E tem a recomendação também de coletar pelo menos 75% da jornada. Isso daí é... Falar um pouco disso também. É, isso é uma recomendação porque a primeira vez que isso surgiu foi no Manual de Estratégia de Filosofia do NIOSH, que a gente falou no podcast anterior também, que a recomendação lá na verdade fala entre 70% e 80% da jornada. Por quê? Porque você vai ter ali 20% dessa jornada que é um período desconhecido, mas você já completou grande parte dele. Então, aqueles dados que você tem de 80%, eles já te dão uma segurança, te dão um subsídio para a sua tomada de decisão. Então, você já pode utilizar aquilo que como você já completou quase 80% da jornada, já é uma boa informação a respeito daquela situação. A não ser que se durante esse período da almoçada também você tem alguma situação crítica. Então, aí você tem que ficar atento também por isso à importância de você fazer o seu reconhecimento de risco e a campo entender essas exposições. Se não, você não consegue tomar essas decisões na hora de mostrar. Você pode coletar os 20% que é mais ele trabalha com produtos e você diz ah, não, já vai ter isso. 80% e ele não teria que dar o esforço. Então, aí é exatamente. Então, eu dou um exemplo que uma vez eu estava fazendo um trabalho na fábrica de reconhecimento de riscos. Aí eu cheguei lá o que que acontecia? eles não tinham um sistema enclausurado para limpeza de peça e eles estavam com um reator de cloro então, fazer cloro gigantesco eles estavam dando manutenção. O que que eles precisavam fazer? Como é cloro então, eles precisavam tirar todo o resíduo de material orgânico como graxas, óleos que pode ter ali porque se o cloro entrar em contato ali explode aquele negócio todo. só que o reator era gigantesco então não tinha lugar na fábrica. E a bela decisão do gerente de produção era, mano, vocês fazem um trabalho normal a gente tem prazo para fazer isso e no finalzinho da jornada na hora que o pessoal sai a gente põe o negócio lá fora e limpa com o Tinder a pistola. nossa então aí era uma exposição pequena em termos de tempo era uma hora por exemplo que fazia mas só que as concentrações lá em cima que assim eu cheguei lá e falei assim gente o que que é isso? na hora que eu fui ver era impossível eu fiquei imaginando como que esse cara estava ah não mas é só uma horinha concentração lá em cima no teto e era no final da jornada então o pessoal tem que tomar cuidado na decisão do período de amostragem se eu não estou lá em campo e não fico a jornada inteira imagina que eu estou coletando as amostras desse trabalhador e eles usavam esse mesmo Tinder para fazer limpezas em pequenos espaços assim em pequenas quantidades imagina que eu amostro lá 6 horas da jornada desse trabalhador e vou embora mas o momento mais crítico que é onde que ia arrebentar eu não peguei porque eu fui embora antes então conhecer a jornada para você e aí nesse caso era primordial você fazer o máximo possível das 8 horas e ali naquele momento mais crítico você ter fazer uma amostragem de curta duração também que aí são os efeitos agudos porque realmente estava causando irritação náusea depressão do sistema nervoso central que tinha quase tipo eu cheguei a ter tontura para vocês terem noção uma hora eu cheguei sequer muito alto então a gente tem que usar esses limites porque aí essa exposição era muito elevada durante um curto período de tempo mas baixa durante o restante da jornada mas na hora que tirasse a média esse valor ia estar muito alto muito alto mesmo então é importante a gente ter essa noção aí na hora de fazer as amostragem então isso é um limite média ponderada no tempo efeito crônico então pensem sempre em efeito crônico ou as doenças que vão levar tempo para ser desenvolvidas aquelas que vão levar 5 10 15 20 anos para acontecer e devido às evoluções repetidas essa questão dos 85% se não me engano a Fumacento traz essa recomendação também na NH08 não é isso? exato e a NH08 ela trata da coleta de material particulado é uma dúvida que até eu tenho mesmo por que que ela traz isso só nessa NH08 e se a gente realmente pode aplicar isso para as outras substâncias que não são particuladas então na verdade existia se eu não me engano é NHO02 que existia ela não existe mais na verdade não era NHO antigamente elas chamavam NHTs normas de higiene do trabalho e aí tinha NHT02 que era para a coleta de gases e vapores com tubos absorventes só que eles não revisaram essas normas e quando começou esse processo de ter as normas de higiene proporcional da Fundacentro eu acho que eles iam trocar de nome atualizar etc só que a NHO02 ou a NHT02 não foi atualizada então se você for lá no site da Fundacentro não tem esse nome você não consegue nem fazer o download do arquivo tem nada mas aí a gente tem que parar pelo consenso o que que é uma norma técnica da Fundacentro eu conversei de novo falei do Robson Spinelli e falou isso foi um grande problema ele falou assim a grande vantagem de você estar muito tempo na instituição você está da origem dos negócios da história a ideia dessas normas era que eram normas internas da Fundacentro para treinamento capacitações dos funcionários deles e eles abriram o mercado apesar de ter o nome a palavra norma ela não é no espírito de lei uma norma uma norma interna é uma norma interna só que o que o problema que foi muitas pessoas falaram a norma da Fundacentro entenderam que isso é um negócio obrigatório a não ser que dentro de uma legislação chame ela de obrigatório mesmo mas não tem nenhuma legislação hoje que chama a norma DNO-02 não tem então na verdade ela não é uma norma na verdade é um guia um procedimento técnico só que tem um nome de norma que é interna então assim posso aplicar isso para as outras coisas pode ali um procedimento de coleta só que eles especificam detalhadamente como se faz a coleta de particulados que eles falam dos cassetes do IOM do Ciclone etc mas a respeito até da estratégia da amostragem não vejo problema de você usar o que está escrito ali para fundamentar a sua paleta não vejo problema nenhum até porque nós não temos a de gases vapor porque foi retirada agora é um realmente motivo que foi retirada essa NHT e não foi colocada eu realmente não sei te dizer o porquê eu não perguntei o Robson e você perguntava não e como você comentou que isso teve origem no manual da NIOSH você sabe se no manual da NIOSH ele também particulariza só para material particular ou seja para a geral não porque o manual da NIOSH ele é um manual de estratégia de amostragem ele fala de estratégia de amostragem independente de agentes químicos ruído etc entendeu ele é mais ele foca muito mais em agentes químicos mas isso também pode ser aplicado para ruído então ele é a estratégia de amostragem ele não é específico de particular eu não lembro qual sessão está lá mas ele fala assim que para uma boa estratégia de amostragem para você ter representatividade daquele dia você é é recomendado tanto que ele fala recomendado você fazer entre 70 e 80% da jornada e fala assim a não ser que você defina ciclos e você entenda bem e aí você pode funcionar menos mas se é uma zona desconhecida 70 ou 80% mas tem um negócio interessante que eu acabei de lembrar aqui é que tem a nova norma e é uma norma mesmo da União Europeia estratégia de amostragem e ela fala num dado muito legal para agentes químicos eu acho que agora eu estou na dúvida se é só para agentes químicos não sei se para os outros também mas ela fala o seguinte o mínimo que você tem que coletar são duas horas se você conhece a exposição ao longo do jornada se você não conhece entre 70 e 80% esse é um dado muito interessante eu nomino duas horas ou seja 25% da jornada se não entre 75 70 e 80% então esse é um dado interessante para o pessoal ver e aí está de novo ah qual que é o que eu vim fazer você deve utilizar os procedimentos mais adequados para fazer essas amostragem e outro ponto que aí a gente falou que eu falei que eu queria abordar aqui como que devem ser feitas essas amostragens para a TWA aleatórias então deveria em tese sortear o dia que eu vou fazer essa amostragem ou trabalhar ou para não ser enviesado qual que é um erro muito comum que eu vejo o pessoal chega lá e vai fazer essa amostragem chega para a empresa e fala assim o que eu vou mostrar hoje aí pega o cara lá e faz ou se não vai não dar história do exposto de maior risco mas sem caracterizar o exposto de maior risco bem e fala assim ah quem que é ah não pega aquele lá que geralmente ele é o mais crítico então assim se você for utilizar a amostra direcionada faça uma boa caracterização do exposto de maior risco para você coletar uma amostra mas se você está coletando mais de uma amostra não está usando a estratégia do exposto de maior risco essas amostragens devem ser aleatórias então você bota lá um, dois, três, quatro dentro de uma sacolinha o seu um, o seu dois, o seu três, o seu quatro sacode e tira ah saiu três Gabi você ouviu eu vou coletar de você e detalhe o dia também deveria ser sorteado põe 365 dias dentro da sacolinha puxa lá dia tal aí o dia que você vai fazer a amostragem ah, deu final de semana elevei o trabalho tirou o outro dia ah, está chovendo vai lá e aí? é representativo ou não? é uma área chuvosa ou não? exatamente o que é o dia normal desse trabalhador? então, se você está fazendo uma campanha com uma estratégia de amostragem e esse é um dia normal de trabalho o cara trabalha no dia que chove você trabalha você faz um cara não tem problema algum você fazer essa estratégia questão de umidade o vídeo não é preocupação da nada porque as pessoas querem coletar uma amostra e tomar ela como verdade aí, lógico você não pode fazer no dia que está chovendo que aquele dia provavelmente não é o dia mais comum mas se você tem um histórico ao longo do ano dentro das temporadas você coletar no dia que está chovendo ok e ainda sobre essa questão de coletar um exposto de maior risco tem a criticidade na hora de fazer essa amostragem porque infelizmente a gente vê que muitas vezes o exposto de maior risco na verdade é o exposto de menor risco e a empresa está coletando justamente por má intenção mesmo a gente tem um exemplo que é engraçado mas não é da parte tímica é da parte de vibração que acontece exatamente isso o motorista o motorista do caminhão quando vão selecionar quem vai ser o motorista normalmente selecionam o pessoal mais cheio porque diminui a vibração e você tem um resultado que é ganoso e geralmente pega o veículo mais novo mais novo então em estudos você tem que o TWA é o mais completo o mais complexo tem uma estratégia por trás dele para você conseguir ter respostas boas então não é tão simples assim como as pessoas pensam então tudo que a gente falou aqui faz parte de uma boa estratégia para você realmente saber o que você está fazendo senão fora o risco você dá um tiraço no seu pé e realmente lá na frente isso aí pode voltar contra você coletou errado ah mas isso aí não fala em nenhuma norma pô mas é o mínimo que você deveria saber para executar sua profissão então a gente fala eu quero dizer o banheiro de novo ah você tem que construir que você é um engenheiro você tem que construir um banheiro tem que ter uma norma escrita você tem que colocar um vaso uma descarga qual que é a grossura do cano qual que tem que ser vaso de água pô não tem gente o cara tem que saber ele aprendeu isso da faculdade dele ele executa é o mínimo então a gente tem que sair dessa onde que fala isso na norma e onde que fala isso nos seus procedimentos no seu conhecimento técnico isso aí tem que ficar claro para todo mundo isso aí dificilmente vai ter normas mas tem já teve um grande avanço que aí é o guia de estratégia de demonstragem da Fundacenta então material gratuito gente um trabalho eu tenho minhas ponderações com ele mas já foi um avanço imenso esse material para dar um salário então estudem aí o guia de estratégia de demonstragem da Fundacenta agora não tem desculpa você tem o do NAYOSH traduzido lá na BHO no site da Fundacenta tem esse e vamos aplicar os procedimentos técnicos adequados aí para fazer as avaliações isso muito bom e quando a gente fala do STEL aí o STEL vamos lá STEL e teto são limites para curta duração as posições agudas só que tem uma diferença danada entre esses dois caras e muita gente confunde acho que é a mesma coisa e a primeira coisa que eu quero acabar é na NR15 tem teto mas não tem STEL ah qual que é o STEL da NR15 não existe bom afinal e aí o que 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 são as posições agudas de curta duração são aquelas exposições que em consertar a gente pode até ver que eles são valores mais elevados que o TWA são exposições mais altas que ali imediatamente ou dentro de um curtíssimo período de tempo a pessoa já manifesta algum algum não doença mas algum efeito algum sintoma algum efeito quando a gente fala de teto hoje a gente tá falando de irritação física então nós aqui quem nunca deu aquela cheirada de um ácido clorídrico e ardeu até a alma esse é o ouro lacrimejou a mônia a mônia pra mim a mônia é sempre o pior mas a mônia não é teto tá a mônia não tem teto mas ela incomoda muito mais ela incomoda muito ela tem STEL ela tem STEL é mas ela não tem teto então mas o ácido clorídrico pra mim é pior na hora que eu vejo aquela fumacinha saindo de ácido clorídrico já começo a lacrimejar tem que ter que ter as de sangue na boca então ácido clorídrico é o caso clássico de limite do tipo teto ele causa uma irritação física nas vias aéreas tudo então ele tem um limite teto que é um limite que não pode ser ultrapassado em momento algum e como que você deve coletar ele é fazer amostragem instantânea como que se faz isso foi até tema do óleo do Telegram de hoje agora a gente já tem mais um canal de divulgação tem um canal do Telegram que pra quem quer acessar aí é t.me barra h.o raiz então entra lá não é grupo é um canal que eu mando áudio aí eu pego o celular e gravo um áudio mando pra vocês e aí a gente manda também os links desses conteúdos maiores que a gente faz as lives o podcast pro pessoal acessar lá também então t.me barra h.o raiz eu tô listando tipo pra tem que colocar agora você tava me esquecendo no Telegram então vocês entram aí então foi tema lá como que se faz amostragem instantânea é duplo colorérico amostrador de leitura direta com sensor eletroquímico os amostradores com P&D lá de feed etc então você já faz a leitura e já te mostra instantaneamente qual que é aquele valor então não tem um tempo de amostragem então você já usa ele aí diretamente pra você já ter um resultado naquele livro quantas amostras quanto tempo quantos momentos críticos você julgar que tem nessa jornada então você tem que checar por isso conhecer o processo é muito importante você vai ver onde estão os processos críticos e você seleciona momentos ali pra fazer pode ser até aleatórios mas na hora que você vê aí não é amostragem aleatória é direcionada você vê os pontos críticos e faz amostragem entre os pontos críticos e se em qualquer momento demora que o limite térreo para atividade tem que consertar ali na impossibilidade de fazer amostragem com amostradores de leitura direta aí o que é que fala a CGH a N15 não fala nada porque ela já é a parte do pressuposto que você já está usando amostradores de leitura direta quando ela foi feita ela já foi feita pensando assim até pra média ponderada no tempo então na impossibilidade de fazer amostragens com leitura direta você deve coletar o menor tempo possível porque é que a gente possa ser quantificado pelo laboratório forma mais fácil da gente saber fazer isso pega o menor volume a maior vazão e coleta maior volume a menor vazão mas o menor tempo possível geralmente dos métodos então essa é a dica direta que eu faço pra todo mundo fazer e aí quando a gente chega no STEL o STEL também é curta duração mas ele é um tipo de limite que não é irritação física que é aquela instantânea você vai se expor durante um curtíssimo espaço de tempo e aí os efeitos começam a aparecer 15 minutos então são exposições então o STEL é um limite é um limite média ponderado em 15 minutos então qual que é o tempo de coleta dessa amostra 15 minutos e o intuito dele é proteção contra vamos lá vocês vão me ajudar a lembrar aí narcose que é o cara ficar meio embriagado irritação efeitos tóxicos dose independente ou seja quanto maior a dose maior o efeito que a pessoa tem imediato e esse eu sempre esqueço lesão tisular crônica ou seja causar lesão nos tecidos que aí vai causar uma lesão de longo prazo então o STEL são pra esses quatro efeitos então a gente completa aí os limites pro ar lembrando que tudo isso aqui a gente está considerando a via de absorção inalatória em momento algum a gente está falando pele, ingestão ou qualquer outro e aí aquela pergunta que vocês também sempre recebem ah eu tenho TWA um limite que tem TWA STEL qual que eu faço? não é preciso responder pegadinha vai dar mais tem que falar mais informações tem que falar como é a exposição do funcionário mas no geral o que a gente fala são os dois os dois é os dois porque são efeitos diferentes ah qual que eu devo fazer? os dois são efeitos diferentes você tem que entender como ocorrem as exposições das trabalhadoras se você não tem exposições críticas você olha o STEL se você só se você não tem exposições críticas você olha o DWA se você só tem exposições críticas você olha mais o STEL mas com o STEL você já consegue fazer uma mente condenada no tempo também não dá pra gente abordar isso aqui mas quem quiser saber mais está lá no nosso no curso método legal fácil está no livro também quem quiser também no livro entre em contato nas redes sociais aí que você consegue ver essas explicações aí é tudo estratégia então sim você não tem jeito você não tem atalho caso não tem receita de bolo não tem bala de prata tipo assim ah o que eu faço pá dá um tiro e acertou ah quer isso pode fazer tudo muito é a melhor estratégia de todas colete 32 amostras de 15 minutos e manda pra analíticos porque vocês estão ouvindo a gente falar isso nós estamos ensinando isso aí então 32 amostras de 15 minutos no mesmo dia pra mandar pra analíticos pra cada ponto de coleta aí você já vai cobrir todos os estelos todos os PWAs e aí nós vamos ficar super feliz também que vão receber muita amostra as brincadeiras abaixo não façam isso porque vocês vão rasgar dinheiro e jogar muito dinheiro fora exatamente mas fala se o Gastão tem que ir pensando um pouco mais que o Gastão tem que ir na torna é e o nosso papel é isso é pensar gente pra o nosso papel como cientistas da prevenção e isso nada mais é que um higienista ocupacional é um cientista da prevenção é olhar traçar uma estratégia que é o caminho que a gente atingiu o objetivo então assim façam gastem um tempo nessa parte porque aí vocês vão economizar lá na frente nas análises no tempo de campo nos equipamentos que você vai utilizar etc tem que pensar não tem receitinha de bolo igual vocês falam não tem atalho não tem que o atalho é você você cria seu próprio atalho e pra isso você precisa de conhecimento exatamente Leandro e aí pra definir por exemplo os tempos vazão e volume que vão ser utilizados fazendo essas estratégias aonde tu recorra no método e no limite sim nos dois você tem que unir os dois se eu tô falando de TWA 8 horas aí você vai lá no método e vai calcular sua vazão seu volume com base no tempo de amostragem que você vai ter aproximadamente 8 horas aí igual a gente já falou ah não deu as 8 veio quantas amostras você vai precisar pra completar as 8 no céu 15 minutos então você pega lá geralmente o maior o maior você vai tentar sempre coletar o maior volume possível em 15 minutos e no 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 teto você vai olhar lá na metodologia se não for possível fazer instantâneo se é instantâneo não tem volume não tem nada se não é instantâneo pega o menor volume a maior vazão divide e acha o tempo e ó divide não né tem vazão igual o volume dividido pelo tempo então é volume dividido por vazão então você pega o volume divide pela vazão você acha o tempo acha o tempo exatamente mas aí pra facilitar a vida dos nossos clientes principalmente nós temos o diretório de serviços né com todas as metodologias reunidas e também em todos os nossos envios vai no informativo de análise com todas as avaliações que foram contratadas que é um material muito bacana que já traz todas as informações reunidas num só documento né é deu um trabalho pra gente reunir lá tava compilado de todos os métodos que a gente tem interno né dos métodos NIOSH OSHA EPA e tudo que tem a gente resumiu e deixou mastigadinho nos processos entender e o mais legal dele é que ele tem até alguns procedimentos lá internos pra você aprender a coletar a roça então tem muita coisa legal você pode aprender muito tá gratuito lá no nosso site www.analyticsbrasil.com.br e tá acho que na aba lá ebooks né materiais pra download alguma coisa assim é assim mesmo e lembro só pra dar um bom na cabeça aí já que acho que tá muito fácil né aham fala um pouco das exposições de múltiplas distâncias químicas ah a gente mistura coisa bacana cara esse foi o tema quem que me mandou essa pergunta foi dentro da plataforma do curso um de nossos alunos tava perguntando isso ontem e eu fui responder então se você tem um trabalhador ele tá exposto para várias substâncias ao mesmo tempo você tem que olhar quais dessas substâncias que tem atuação no mesmo órgão alvo se tiver você não pode considerar os limites individualmente então você não pode pegar aquele valorzinho que tá lá e comparar por quê existem toxicologicamente existem praticamente três tipos de efeitos que na combinação né a gente tem os efeitos cinérgicos que é um agente potencializa o efeito do outro como que a gente pode ver isso é claro por exemplo quem toma por exemplo remédio que atua no sistema nervoso central por exemplo no geral os tarja preta aí que a gente brinca e toma álcool então ele potencializa o efeito de um e de outro então é e é potencializado mesmo né e aí isso aumenta então a relação de sinergia tem o efeito antagônico que um anula o outro então o efeito que ele causa naquele órgão chega o outro e acaba com esse efeito e tem o mais conhecido mais estudado que o efeito aditivo que um soma com o outro então o efeito final no corpo da pessoa é a soma dos dois efeitos então por isso você não pode olhar individualmente essas exposições você tem que olhar a soma e o que a CGH fala é que como não tem muito estudo não tem um mecanismo ainda estabelecido para efeito antagônico cinético considera que aquelas substâncias que atuam no mesmo órgão considera o efeito aditivo e aí você tem que fazer uma formulazinha que é você pegar a concentração final dividido pelo limite de tolerância somar isso de forma que isso dê menor do que 1 é a mesma fórmula da dose de ruído só que a gente vai usar a dose de agente químico então é a concentração dividido pelo limite vai somando para cada uma dessas substâncias que atuam no mesmo órgão quantas quantas tiverem atuando no mesmo órgão se é 2 se é 3 se é 10 então cuidado você que pede muita barredura de solvente você está usando o limite de misturas porque lá tem 30 substâncias e há uma grande probabilidade que dentro dessas 30 há pelo menos duas que atuam no mesmo órgão alvo e como é que a gente olha o órgão alvo última coluna da CGH lá fala qual é o órgão alvo então tem que considerar isso e geralmente diminui muito o limite dependendo dessa relação da concentração e o tamanho do magnéticos dos limites e aí a proteção tem que ser feita de forma que esse limite da mistura continue dando menor do que eu é incrível como é a na varredura de solvência ela acarreta assim ela vem de erros e ela acarreta erros em todo podcast a gente fica besteirando em varredura aqui é incrível é porque infelizmente é mais todo mundo pensa que ela é a bala de prata é o atalho da solução dos problemas mas eu gosto de provocar todo mundo nesse assunto porque eles não sabem o tamanho da dor de cabeça que eles estão pegando na varredura de solvência e pra mim como higienista como conhecedor se a pessoa pede uma varredura de solvência quer dizer que ela sabe que tem mais substâncias que se ela não propõe nenhum momento no relatório dela no PP a limite de misturas eu sei que esse higienista provavelmente não sabe o básico do higiene ocupacional e isso tudo nós estamos falando aqui não é avançado não isso é o básico para um bom higienista ocupacional infelizmente isso não é assinado a maioria dos cursos a maioria dos profissionais não sabe porque não tem os profissionais que sabem isso em grande parte na formação desses profissionais por isso que eu tenho meu curso e tenho que ajudar todo mundo por isso que a gente tem esse podcast tem meu livro e tem um milhão de tipos de conteúdo para você se desenvolver e fazer a higiene ocupacional e parar de fazer medição exatamente é importante só eu frisar também que essa questão do efeito aditivo é sempre para reduzir o limite nunca aumentar e ter esse cuidado também de sempre analisar isso de buscar proteger realmente o trabalhador só para complementar Gabi para o pessoal que está nos vendo nos ouvindo então se você quer entender mais esse efeito aditivo vai no anexo E da CGH o anexo E está lá explicadinho traz vários exemplos então lá está se você não tem a CGH quer dizer que passou da hora de você comprar uma ou para se ter 2020 para comprar nova que daqui a pouco vai sair em inglês em inglês então mas assim não se você ainda está atuando na área de higiene ocupacional não tem uma CGH cuidado você passou da hora de adquirir a sua E quando a gente alterar limites existe alguma forma por exemplo se você não concorda se você acha um limite muito elevado ou desnecessário existe algum procedimento para discutir isso você pode levar isso a algum lugar para ter alguma alteração como é que funciona nossa eu como a gente está numa legislação que é legal o que a NR9 fala é o seguinte para utilizar os limites da NR15 na ausência dos limites da NR15 utilizados da CGH ou utilizar algum que tenha algum acordo desde que seja mais restritivo então vamos supor que o sindicato das empresas da empresa o sindicato dos trabalhadores entrarem em um acordo que o limite para proteger tal trabalhador não é é meio então isso aí deve ser respeitado para discutir aumentar o limite eu acho que aí terei que fazer uma consulta técnica a Fundacentro pedir uma nota técnica pedir um parecer desse porque a Fundacentro é o nosso órgão que tem no Brasil responsável pela área de higiene ocupacional e se eles podem se manifestar a respeito disso e se você tem um um parecer técnico deles e como dizem mas na decisão final vai sempre depender de quem está usando o leno se vai acatar isso ou não porque a gente tem isso dentro da nossa legislação eu acredito que esse seja o procedimento não tenho tanta certeza então se vocês não sei se vocês têm alguma coisa mas se alguém está nos assistindo ouvindo aí tiver alguma sugestão comenta aí e fala melhor para a gente eu realmente isso aí não foi uma coisa que eu nunca fiz mas pode ser mas eu sempre falo que é que na ausência se você não encontrou nada vá lá fora dá uma olhada porque o nosso papel não é coletar a nossa é proteger a saúde dos trabalhadores e aí você vai olhar outros lugares que tem outros tipos de limites que aí você usa eles para fazer sua prevenção obrigatoriamente deveria estar no seu PPRA não obrigatoriamente não porque aquilo ali é o mínimo que você deveria fazer mas você pode ir lá fora ver se tem alguma coisa e tentar usar isso para fazer prevenção não tem problema nenhum e aí a gente tem limites da Alemanha que são os Max aí tem alguns Wills que eu não lembro WL que eu não lembro eu vou te interromper porque isso daí a gente vai deixar de gancho para a terceira parte desse podcast porque você fala muito ou daqui a pouco a gente vai fazer um podcast só de limites não, mas então acho que os tipos limites que tem fora então a gente coloca no podcast de limites parte 3 legal mas tem um outro limite então só que você deve estar falando isso é porque o nosso tempo está estourando entrou novo agora em 2019 o Surface Lab o Surface Lab o SL ele entrou agora em 2019 é um limite que ainda muitas substâncias não tem metodologias validadas ainda e a CGH deixa isso claro lá fala que o intuito dela é que a indústria se desenvolva e começa a aplicar esses limites lembrando que a CGH é um guia técnico e não geralmente não uma lei o problema é que as normas vão lá e pegam isso e botam no lei então ela põe esses valores para tentar desenvolver então muitos muitos não até porque agora só tem dois eles não tem ainda metodologia validada para coleta mas o que é o SL é o seguinte se você tem uma superfície de trabalho e é onde esse agente pode se depositar e a pessoa pode entrar em contato via dermal e esse agente pode penetrar no corpo dela você tem que fazer uma amostragem dessa superfície para saber como que dá a concentração e os limites lá são dados em miligrama ou micrograma por centímetro quadrado essa é a G? eu acho que é micrograma micrograma por centímetro quadrado por 100 centímetros quadrados e por que dos 100 centímetros quadrados não sei se hoje acontece o processo a área aproximada da palma da mão é a área aproximada da palma da mão lembra? isso é relativo da gareira não tem a gareira é muito maior do que 100 então sim mas é da média a área da palma da mão de uma pessoa então que é onde ela pode colocar a mão lá e ela pode se contaminar então tem esses estudos então você desenha um quadradinho ou um retângulo desde que a área dele seja de 100 centímetros quadrados e aí você deve coletar todos aqueles agentes que estão ali naquela superfície que tem limite SL e mandar analisar e esse é um outro limite não é TWA não é STEL não é TETA ah, e se a substância tem TWA tem STEL e tem USL o que você tem que fazer? faz tudo faz tudo que aí é de novo é uma via de absorção diferente é um efeito crônico sim mas a via de incorporação é diferente aí é via PEDEC mas esse limite entrou agora em 2019 então tem pouco tempo então muitas metodologias ainda não estão validadas e prontas para o uso desse não tem nada muito pronto ainda para o uso desse tipo de limite mas assim o futuro nos aguarda e eu queria chamar atenção para isso isso é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos que está pegando que é os medicamentos para tratamento de câncer também de superfície de trabalho então isso pode ser uma coisa que venha adentrar e são métodos assim que o pessoal está desenvolvendo muito lá que são substâncias altamente tóxicas tanto é que é utilizado para matar células em pequeníssima quantidade aí você pensa quantas pessoas às vezes estão se passando sendo expostas via PEDEC ao longo do tempo então é nesses casos que a gente tem que pensar no limite SL mas é realmente algo muito novo que está começando agora mas que para o futuro vai ser alguma coisa que vai realmente ser significativa nas superfícies de trabalho que ótimo então nós vamos com tudo aqui nós vamos ter a terceira parte do podcast que rendeu bastante mas eu espero que vocês estejam gostando e a gente se verá na próxima semana isso aí guardamos vocês aí gente segue a gente nas redes sociais YouTube Deezer Facebook tem um novo também era da Google Google Podcast Spotify Apple 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 Podcast Apple Podcast Nós vamos ter que procurar um dia se a gente vai para o podcast É podcasts Apple Ah é? É podcasts Apple Mas também Instagram tudo aí vem para as nossas lives também só entrar no nosso canal se você está assistindo no YouTube se entra no canal se não vai lá procura lá Leandro Magalhães Analíticos Brasil que vocês vão ver a gente toda terça-feira às 19 horas e que vocês continuem respirando bem por aí Yes! Eu posso repetir também Abraço para vocês aí gente Valeu Abraço Tchau Tchau